Olá, estudantes do sétimo ano! Neste vídeo vamos falar sobre responsabilidade e respeito. Enquanto você é menor, você mora com seus familiares, com pessoas que são responsáveis por você. Sim, são pessoas que são responsáveis por oferecer para você o que você precisa para sobreviver, para cuidar de você, alimentação, educação, convivência em sociedade. Essas pessoas são responsáveis por você, porém, você tem responsabilidades. Não dá para usar o argumento de tenho pouca idade, então não tenho responsabilidades. Você pode não ter responsabilidades como um adulto, mas sim, existem responsabilidades, compromissos que você tem que fazer, seja na sua família, nos meios sociais onde você está, que você deve cumprir para o melhor andamento da sociedade. Então, responsabilidades todos temos, variam conforme a idade, mas todos temos responsabilidades. Como estudante, você tem responsabilidades? Enquanto estudante, quais são suas responsabilidades? Quais são seus compromissos de estudante? Nós podemos citar que você deve sempre realizar todas as tarefas propostas pelo professor. Você deve ser pontual, é uma responsabilidade sua ser pontual nas aulas. É uma responsabilidade sua respeitar colegas, funcionários da escola, professores. Então, são responsabilidades suas, entre várias outras que você pode citar. Mas, percebeu, você tem sim responsabilidades. E nessas responsabilidades escolares, cada pessoa dentro de uma escola possui funções. Você percebeu isso? Não é você enquanto estudante que vai dirigir o ônibus escolar. Não é você enquanto estudante que vai cozinhar a merenda para o intervalo. Mas você tem responsabilidades enquanto estudante. Enquanto o responsável pelo ônibus escolar vai dirigir o ônibus, a cozinheira da escola vai preparar o alimento. Cada um exercendo suas responsabilidades dentro do ambiente escolar, você tem um ambiente acontecendo da melhor maneira possível. Responsabilidades são fundamentais numa convivência social. Fundamentais. Falando em responsabilidades, eu falei bastante também nesse vídeo sobre compromisso. O que é isso? Um compromisso. Compromisso é quando você faz um acordo para cumprir algo. Você faz um acordo com outra pessoa. E aí, o exemplo que nós temos até do dia a dia, quando nós falamos sobre relacionamentos entre pessoas. Quando duas pessoas iniciam um namoro, é um costume de trocar alianças. Terem uma aliança de compromisso. Olha o nome já entregando isso. Então, uma pessoa oferece para outra um símbolo de compromisso com aquela pessoa. Um símbolo de que está namorando com aquela pessoa. E a aliança serve para lembrar deste compromisso. De algo que você tem que cumprir com aquela pessoa. Então, isso também é uma responsabilidade sua quando está num relacionamento. Cumprir o que você prometeu. O acordo que você fez com aquela outra pessoa. Dessa maneira, compromisso, responsabilidade caminham juntos. Estão conectados. Nunca é demais lembrar. Vivemos em sociedade. E cada pessoa deve exercer determinadas responsabilidades, determinados compromissos para com o andamento dessa sociedade. Mais do que isso, cada pessoa deve responder por suas ações e deve arcar com as consequências dessas ações. Sejam consequências boas ou sejam consequências ruins. Mas, você, se é sua responsabilidade, é você que arca com essas consequências. Porque é um compromisso seu. Algo que você pode oferecer para a sociedade. De novo, lembrando, não importa a idade. Não dá para usar o argumento da idade para não cumprir com uma responsabilidade. Logicamente, não é sua responsabilidade trabalhar para o sustento da família. Mas, uma responsabilidade sua, dentro do seu ambiente familiar, conforme o costume com a sua família, exercer algumas funções, ter algumas responsabilidades e ajudar no bom andamento, na boa convivência, na convivência em harmonia da sua família, do ambiente onde você mora. Neste vídeo, nós falamos sobre responsabilidade e respeito. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!